Asventura da Arara e de Meia Mais um retratinho, mais uma filmagem pra vocês Hoje O nome é Ana E o meu é Luiz Hoje Estamos viajando e morando numa autocaravana em Portugal E hoje a indicação de um morador Valeu aí, Manuel Estamos hoje aqui no santuário Santuário Domingos da Serra São Domingos da Serra O Miradouro tem o Parque da Merenda E vamos mostrar pra vocês como indica a placa Um encanto da natureza E ao lado direito Direito, meu A cruz não minha e do lado esquerdo minha cruz Então Esse é uma parte do encanto da natureza Estamos no monte São Domingos Lá o Rio Douro Aqui uma escadaria com esse Com essas pedras que tu fala? Não, é a escadaria de pedra, né? Mas não tem o nome da pedra E esse coletinho aqui de... Aqui é um coreto A rua lá em cima subindo 600 metros Chegando um pouquinho mais acima Mais um trecho Lembrando que a gente está fazendo a rota do Rio Douro Então a gente está mostrando Os lugares que a gente pode ir Em volta E aqui é o monte São Domingos Olha Mais um cartão postal, né? Lá Olha Essa foto de lá pra cá Pegando essas pedras aqui, ó A escadaria depois Vai ser lindo Olha as árvores Estou rodadas Chegamos aqui na frente Da igreja E encontramos essa estrutura Com só sinos E o abençoado disse o quê? Que lindo Estão tudo tocando ao mesmo tempo É As árvores já estão, como diz Florescendo São 4, 8, 12 4, 8, 12 Não tem nenhuma inscrição Da até Daqui dessa igreja 1948 é o relógio 1948 é o relógio Aqui tem uma escadaria E essa visão E essa visão Lá Uma rotunda Vem dentro E mais um pouco Das maravilhas Da natureza Agora estamos Com a primavera Tapetinho amarelo Aí, ó Por tudo Ó Que lindo E aqui O miradouro De sol Domingos É o fim Temos indo agora E agora vamos mostrar Para vocês A localidade Pedorido Vamos ver o que tem lá Para conhecer Se aventurar A aposentada Sem sequela Com seu jovem Marido Abençoado Aposentado Quase sem sequela Saiu do monte São Domingos E veio conhecer Pedorido Que é a beira Do Rio Douro Vamos sentar No banquinho Relaxar Descansar, né amor Sim, descansar um pouco Descansar um pouco O motorista está cansado O motorista está cansado Na beira d'água Dá para fazer o que? Pescar Viu Mais uma Deslumbrante Cartão postal Olha lá adiante Tem outro lugarzinho Bom ali Depois lá Bem bom Para sentar também Descansar Uau Aqui é Outro Rio E a gente passou Passamos por baixo Tem a Nacional 222 Que cruzamos Deixamos Na perto da igreja Ali de Pedorido E viemos Mostrar para vocês Esse braço do rio E esse trajeto Que não está funcionando Óbvio Não precisa explicar Tem mesinha com telhadinhos Tem um carrinho de trem De Minas Ali tem um trilho E aqui também tem a setinha Indicando que pode fazer trilha Apesar de que embaixo Está escrito Zona de caça municipal Mas isso aí sai lá Atrás da igreja Pegamos então A trilha Em Pedorido E E conseguimos ver Aonde nós estávamos No Morros No Morros No Miradouro São Domingos No Monte São Domingos Lá está A igreja Está tremendo assim Por causa do Zoom Né E a torre Com os sinos Show De lá De lá de cima Até aqui embaixo Uns 20 minutos Lá do outro lado Lá Tem as mesinhas Lugadinhas de descanso De caçador Lá Lá de caçada Lá de marreca Mergulhou Marrequinha Ó que resinha estreita Bom de pescar Pesca de linha O Luiz Fica a teimar Comigo E disse que ali Era um marreco Vai fazer o que? Vou discutir com o idoso Marido Não se discute com o marido Não se discute com o idoso Mas o que que é aquilo ali? Um toco Tá o rio pra lá Se chegar lá na igreja Vai tomar pecelé Ó Gravei Ameaça Maria da Penha Vai ser pecelé Siga-nos Curta O vídeo Esse E todos os outros Anteriores Faça Uma maratona Alô pessoal Que acompanha Os vídeos Das aventuras É da Arara e de Meia Hoje estamos mostrando Pedorido E agora a gente conseguiu entrar Na parte velha da cidade Aí continuando E quem mora aqui Tem essa visão ali Olha a visão De quem mora Nessa região Isso que eu não posso mostrar bem De dentro Pelo portão que está aberto Ali E são estruturas que estão Preservadas Porque tem gente ainda Residindo no ambiente Mantendo Seu padrão antigo Tchau 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 E aí